Bem-vindos e bem-vindas ao programa Trabalho Seguro, uma jornada em direção a ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros. Criado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desde 2012 o programa Trabalho Seguro desenvolve em caráter permanente ações para fomentar e apoiar a participação dos parceiros no processo de conscientização a respeito da importância da segurança do trabalho. Sob a coordenação do ministro do TST, Alberto Bastos Balazeiro, e com o auxílio de gestores nacionais, atuamos em todo o país. Nossos esforços são guiados por representantes dedicados. Na região sul, o desembargador do TRTSC, Roberto Luiz Guglhometo, está à frente das nossas iniciativas. Em Santa Catarina, contamos com dois gestores regionais, o desembargador César Luiz Passol Jr. e o juiz Ricardo Jan, fortalecendo as ações na região. Atuam em conjunto com os coordenadores regionais, magistrados e magistradas em cada circunscrição do Estado. Trabalhamos em parceria com mais de 140 entidades públicas e privadas, incluindo instituições como Celesc, Univale, Eletro Sul, Município de Florianópolis e Caixa Econômica Federal. Atualmente, nossos números refletem um impacto significativo e nossa presença em eventos de empresas fortalece ainda mais a conscientização. Apoiamos nossos parceiros promovendo eventos, palestras, congressos, visitas a empresas e escolas, participação em sessões legislativas, debates e entrevistas para disseminar as boas práticas e conhecimentos. Junte-se a nós nessa jornada. Cada um pode contribuir para um meio ambiente de trabalho mais seguro. Sua participação faz a diferença. O programa Trabalho Seguro é um compromisso coletivo. Juntos, moldamos o futuro construindo ambientes de trabalho seguros e saudáveis para todos e todas.